Agora vamos aprender uma aplicação das combinações que, inicialmente, não acharão intuitiva, mas será só no início. Depois, quanto mais pensarem nisto, mais sentido fará. Espero que vos ajude a apreciar, mais uma vez, a beleza da matemática. Também já sabem que, quando dizemos n kk, referimos-nos a combinações. E isto também se chama coeficiente binomial. Isto vai envolver o teorema do binómio de Newton. Antes de vos explicar o teorema, quero que entendam o que o torna interessante. Vou apagar isto. Vou mudar de cor. Se tivéssemos de multiplicar, sei lá. Calculemos diferentes potências de binómios. Um binómio é um polinómio com dois termos, certo? a mais b elevado a zero é igual a 1. Tudo o que seja elevado a zero é igual a 1. a mais b elevado a 1 é igual a a mais b. a mais b ao quadrado é igual a... Quem não tiver muita prática, sentir-se-á tentado a dizer que é o mesmo que a ao quadrado mais b ao quadrado. Corrijam-se rapidamente e deem uma palmada na mão, na testa ou algures, se também pensarem assim. É a mais b vezes a mais b. Depois, podíamos usar a propriedade distributiva ou regra de foil de que falei noutros vídeos. É igual a a vezes a mais b, mais b vezes a mais b. Que equivale a a ao quadrado mais ab mais ba mais b ao quadrado. Que, por sua vez, é igual a a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Isto já deve ser matéria nova para vocês. E agora fica um pouco mais interessante. Quanto é... Vou destacar isto para que não nos esqueçamos. Isto é a mais b ao quadrado. Quanto é a mais b ao cubo? Agora é que isto começa a complicar-se. Isto é igual a a mais b vezes a mais b vezes a mais b. Ou, visto de outra perspectiva, é a mais b ao quadrado vezes a mais b. Isto é elevado a 3. Isto era a mais b ao quadrado. Se multiplicamos por a mais b, obtemos... Ok. Vamos fazer isto. Multiplicar isto por a mais b. A mais b. Primeiro, vamos multiplicar tudo por b. B. Vou usar outra cor. a ao quadrado b é a ao quadrado vezes b. Agora calculemos 2ab vezes b mais 2ab ao quadrado. Certo? 2ab vezes b mais b ao cubo. Depois temos a vezes a ao quadrado. Isto é a ao cubo. Nenhum destes coincide. Por isso é que eu pus noutra coluna. a vezes 2ab é 2a ao quadrado b. Vou pô-lo aqui. Depois, a vezes b ao quadrado é mais ab ao quadrado. Certo? Agora vamos somar todos os termos. Limitei-me a usar a propriedade distributiva. Multipliquei a por todos estes termos. E semei isso a b vezes todos estes termos. Se somarmos tudo, vou tentar pô-los por ordem. Primeiro ponho a ao cubo. Depois, aliás, já tínhamos aqui, podia ter escrito 2a ao quadrado b aqui. 2a ao quadrado b, porque já tinha a ao quadrado b aqui. Reescrevi 2a ao quadrado b aqui. Então, temos a ao cubo mais 2a ao quadrado b, mais a ao quadrado b. É 3a ao quadrado b. Depois, 2ab ao quadrado mais ab ao quadrado é 3ab ao quadrado. Mais b ao cubo. Como podem ver, isto envolveu muitos cálculos. Só para calcular algo elevado ao cubo. Se tivéssemos tempo, poderíamos calcular a mais b elevado a 4 ou a mais b elevado a 10. Mas, como podem imaginar, isto demoraria o dia todo. Então, não seria bom se houvesse uma forma simples de calcular um binómio elevado a uma potência arbitrária? E é aí que entra o teorema do binómio de Newton. Neste vídeo, vou mostrar-vos o que é o teorema do binómio de Newton, como se aplica e um truque ou uma técnica que vai fazer com que vocês pareçam gênios. No próximo vídeo, vou ensinar-vos por que razão o teorema do binómio de Newton envolve combinações. Ou por que razão envolve o coeficiente binomial. Então, o que é isso do teorema do binómio de Newton? Vou apagar isto tudo. Podem depois confirmar que o teorema do binómio de Newton funciona com os casos que já vimos. a mais b ao cubo, por exemplo. Podem calcular a mais b elevado a 4, se forem masoquistas. Vejamos. Limpar a imagem. Mudar a cor. O teorema do binómio de Newton diz-nos que a mais b elevado a n é igual a... Isto, ao início, vai parecer complicado. Mas, depois de fazermos alguns exemplos, já não será tão assustador. É igual à soma de k igual a 0 até n. Este n é a mesma coisa que aquele. E cada termo da soma é dado por n k a k. O k varia de 0 a n. Vezes x elevado a n menos k. Vezes y elevado a k. Sei que isto parece complicado. Mas acho que, se fizermos uns exemplos concretos, é capaz de fazer algum sentido. Desculpem. Estava a copiar isto. Isto deveria ser a elevado a n e k. E isto deveria ser b. Como tinha escrito antes, isto teria de ser x mais y elevado a n. Se tivermos a mais b elevado a n, os termos são n k a k, vezes a elevado a n menos k, vezes b elevado a k. Vamos aplicar isto a alguns exemplos concretos. Até podemos trocar os nomes das variáveis se quiserem, só para verem que não tem de ser a e b. Podem ser outros quaisquer. Quanto é a mais b, fazemos um que, noutras circunstâncias, acharíamos bastante difícil. A mais b elevado a 4. O teorema do binómio de Newton diz-nos que o primeiro termo será, antes de mais, o que é o n. n é igual a 4, neste caso. Vou escrever já os números todos. De k igual a 0 até 4. De 4 k a k, porque k é o índice que está a ser incrementado no somatório, a elevado a 4 menos k, b elevado a k. Apenas substituí n igual a 4 na definição do teorema do binómio de Newton. Isto é igual a quê? O primeiro termo é com k igual a 0, portanto é 4, 0 a 0. De 4 coisas quero escolher 0. No próximo vídeo, mostro-vos como isto funciona. De a elevado a 4 menos k. No primeiro termo, k é igual a 0, portanto será a elevado a 4, b elevado a 0, certo? É 1. Portanto, podemos ignorar. Qual é o próximo termo? Será 4, 1 a 1. Agora, k é igual a 1. Portanto, 4 menos 1 é 3. A ao cubo, agora k é igual a 1, aqui o termo é 0, aqui é 1, b elevado a 1. Mas, como podem ver, em cada termo que trabalhamos, o A, o primeiro, seja ele qual for, vai diminuindo o expoente. Começa com o expoente n, neste caso em 4, e depois diminui o expoente 1 a 1. O segundo fator, o B, começa no expoente 0, ou seja, b elevado a 0, que é 1, e é por isso que não o vemos, e vai aumentando de 1 em 1. No próximo termo, já devem ter percebido o padrão. Será 4, 2 a 2, A ao quadrado, B ao quadrado. Mais 4, 3 a 3, A vezes B ao cubo. Mais 4, 4 a 4. Agora teríamos A elevado a 0, que é igual a 1, B elevado a 4. Agora basta calcular o valor destes coeficientes binomiais para resolver o exercício. E eles vêm daí, do teorema do binómio de Newton. Lembram-se como isto se calcula, certo? De uma forma geral, de uma forma geral, espero que isto vos faça sentido, que não se limitem a memorizar. De n k a k, em combinatória, é igual a n fatorial sobre k fatorial vezes n menos k fatorial. Neste caso, quanto é 4, 0 a 0? É igual a... Sei que isto parece demorar muito tempo, mas demora muito menos do que multiplicar tudo. No entanto, daqui a nada, vou ensinar-vos um truque que vai deixar-vos de queixo caído. Isto é igual a 4 fatorial sobre 0 fatorial vezes 4 fatorial. 4 menos 0 é 4. A elevado a 4 mais 4 fatorial sobre 1 fatorial vezes 3 fatorial. 4 menos 1 é 3 fatorial. A ao cubo, B, mais... Sei que isto começa a ficar um pouco aborrecido, mas é importante resolver pelo menos um problema completo. Mais 4, 2 a 2, é 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. 4 menos 2 é 2. A ao quadrado, B ao quadrado, mais 4, 3 a 3, que é 4 fatorial sobre 3 fatorial. E 4 menos 3 é 1 fatorial. A vezes B ao cubo. E depois, 4, 4 a 4, mais 4 fatorial sobre 4 fatorial vezes 0 fatorial, B elevado a 4. Repara, este coeficiente é igual a este e este é igual a este e este está no meio. Vamos calculá-los. Vou mudar de cor. 0 fatorial, caso não saibam, é 1. Não é muito intuitivo, porque 1 fatorial também é 1. É daquelas coisas que é preciso saber. 4 fatorial é dividir por 0 fatorial vezes 4 fatorial é igual a 1. Então, o primeiro termo fica simplesmente a elevado a 4 mais 4 fatorial que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 a dividir por 3 vezes 2 vezes 1 que é igual a 4. 4 a ao cubo, B, mais 4 fatorial que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 que é 24 sobre quanto é 2 fatorial? É 2. 2 vezes 2 é 4. 24 a dividir por 4 é 6. 6a ao quadrado B ao quadrado mais este coeficiente é igual a este. A ordem de 1 fatorial e 3 fatorial está simplesmente invertida. Vale a pena tirar alguns segundos para pensar no motivo por que isto acontece. É importante que vos faça sentido. É 4ab ao cubo. E faz sentido. Isto podia muito bem ser B mais A. A mais B e B mais A são exatamente a mesma coisa. Faz sentido que haja uma simetria. Temos 4ab ao cubo e ainda 4a ao cubo B. Ignorem o que eu acabei de dizer. Se acharem isto confuso. Se vos pareceu esclarecedor, melhor. E agora o último termo. 4 fatorial. Este coeficiente é igual a este. Já vimos que é igual a 1. Portanto, B elevado a 4. Temos alguma simetria. Os coeficientes são 1, 4, 6, 4 e 1. Num futuro vídeo vou mostrar-vos que estes são os termos do triângulo de Pascal que é outra avenida a ser percorrida em matemática. Bem, acabaram de ver uma aplicação do teorema do binómio de Newton. Acabei de me dar conta de que já passaram 12 minutos. Farei mais exemplos no próximo vídeo. Até breve. tchau, tchau, tchau. E aí